A fusão dele se chama Panther Pool, velho, olha que zica, velho, da hora, da hora Primeiramente o capacete, beleza, a peitoral, a calça e a bota agora E a gente virou a fusão do Deadpool mais o Pantera do Rock E aí, pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Palavra e tá fazendo aqui mais um vídeo E vamos ao seguinte, hoje, galera, estamos aqui pra trazer pra vocês Meio que mais uma fusão de heróis aqui no Minecraft Só que, anjo, qualquer coisa, se você é novo aqui, mano Bora se inscrever pra gente chegar à marca de 200 mil inscritos E também é muito importante que você pegue e deixe o likezão aí, fechou? E também acompanha os outros vídeos que eu sempre trago aqui no canal Que são três vezes por dia, filhão Então, é muito bom, eu tenho certeza que você vai gostar, né? Aliás, gente, hoje, como eu disse, estamos aqui com mais uma fusão Porque, recentemente, meio que eu trouxe um vídeo aí Onde a gente fez a fusão da simbionte do Venom Mais o Flash, né? E saiu o Flash simbionte, velho Que ficou muito louco, velho Muito, muito louco E lá naquele vídeo eu tinha prometido que eu ia fazer mais uma fusão E dessa vez seria uma fusão com o Deadpool, né? Então, hoje, pra prometer aqui pra vocês Pra simplesmente trazer aqui pra vocês Estamos com a fusão do Deadpool Mais o Pantera Negra no Minecraft Mano, só se liga como que fica essas armaduras aqui, ó Mas se você quer meio que saber Qual que são os poderes dele Vai ter que assistir meio que até o final e tudo mais, entendeu? Porque antes de qualquer coisa Meio que eu preciso mostrar aqui pra vocês É... A fusão dela separada, né? Por exemplo, primeiro que eu mostro aqui, ó O Deadpool Depois eu posso mostrar aqui, ó Como que são os poderes do... Do Pantera Negra, né? E depois a gente vê a fusão pra ver se ficou igual Ou se não ficou igual, né? Mas, gente, seguinte, velho Mano, só de ver, assim, ó Só de ver, assim, ó Simplesmente eu achei muito louca, velho Ficou parecendo um ninja, velho Ficou parecendo um ninja, né? Se bem que o Deadpool já lembra muito um ninja, né? Fala aí O Deadpool e também aqui, ó O Black Panther, né? Porque o Black Panther também Ele querendo ou não lembra um ninja também, né, mano? E tudo mais Aliás, ele tem até as habilidades de ninja, né? Mano, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu achei que essa fusão ficou muito da hora E o legal é que provavelmente ele deve ficar imortal igual o Deadpool Porque pra quem não tá manjando aí, ó O Deadpool, ele é imortal, gente Exatamente Então ele é zica do rolê, né? Tá, vamos começar, então Mostrando aqui, ó Os poderes do Deadpool Se eu colocar só a armadura do Deadpool Eu acho que eu não ganho nenhum poder, né? Tipo assim No anime, o Deadpool, ele tem aquela parada de teletransportar Eu não sei No anime que eu falo, no... Na Marvel, assim Cartoon lá e tudo mais, né? Desenho e tudo mais Ele tem o poder de teletransportar Aqui, era pra ele ter, sei lá Uma faquinha Uma arminha dele Que ele utiliza Mas, infelizmente, não tem Eu não faço a mínima ideia Por quê? Então, meio que a armadura dele Só dá resistência pra caramba E Fall Resistance E, mano A gente não ganha Pra vocês terem ideia Nem regeneração nessa armadura, né? É, infelizmente, né? Mas, a gente tem aqui, ó Os poderes do Deadpool Que a gente pode aplicar na gente E, com isso A gente ganha aqui, ó Mais vida E também Agora sim A gente tá com os poderes do Deadpool, ó Conseguimos aqui, ó Mais vida, obviamente Como eu disse O Healing Que é... Mano, esse Healing aqui A gente praticamente é imortal, filhão Ó, Jump Boost A gente dá mais dano Tem muita resistência E a gente também é muito rápido Olha só Mano, a gente é muito, muito rápido, mano Muito rápido mesmo Tá, vamos ver, então Como que é A parada de... É... É... Regeneração dele, ó Vou spawnar aqui, ó Alguns Chitaures O Chitaures vai me bater aqui, ó Eles são burros, né? Já percebi, gente, ó Chitaure, eu tô aqui, hein? Eu tô aqui, hein? Tá, mas, ó Eu mato o Chitaure em três tapas Eita, pega Eu peguei a arma do Chitaure Agora, sei que, ó Tô me sentindo o... O... Tô me sentindo agora Que o Deadpool, filhão Que eu tô com a arminha aqui agora mesmo, filho Ó, meu Deus do céu Tá, deixa eu jogar eles aqui, ó Vamos ver, mano Eu vou spawnar vários Chitaures Os Chitaures são burros, gente Na moral mesmo Qual é o Chitaure burro? Tá, tá Qual que tá me atirando aqui? Nossa, isso me matou, bicho Tá, ó, ó Olha isso Os bichos tão me batendo aqui, ó Eu simplesmente Não morro, velho Eu simplesmente não morro Olha a regeneração Eu tomo, ó lá Meio de dano E eu continuo, velho Eu continuo aqui, ó Viu o firme e forte Bonito aqui, rapaziada Ó, muito de boa, né? E... Nossa, eu consigo vir aqui, ó Rebentar os Chitaures Porque eu também sou muito forte Aliás, vamos fazer uma comparação de força Entre o... O Deadpool E o Pantera Negra Vai, bora Ó, um Dois Ah, velho Pera, vou ter que... Vou ter que spawnar outro... Outro Chitaure, velho Porque... Esses Chitaures aqui, ó Eles já meio que lutaram entre si, né? Então deixa eu rebentar eles aqui com a arminha Foi? Tá, vou spawnar um aqui, ó Vai Um Dois Três Quatro tapas Pra matar um Chitaure Fechou, gente Primeiro aqui o Deadpool Apresentado com vocês Com sucesso Então deixa eu pegar aqui, ó A minha injeçãozinha Show da bola E colocar aqui, né? Tá, tem duas injeções também Mas uma dessas injeções Ai, meu Deus Uma dessas injeções ali São... É o do... É o do Black Panther Juntamente com o Deadpool Então é por isso que eu não... Não vou mostrar pra vocês agora, né? Calma aí, calma aí Deixa eu colocar aqui, então Meio que... Os poderes do... Não, não, na real Que eu preciso colocar o quê? Eu preciso colocar o Deadpool aqui primeiro Calma aí Deixa eu colocar o Deadpool aqui primeiro Porque se eu não me engano As armaduras do... Do nosso querido amigo Ai Black Panther Elas já dão poder, ó Deixa eu pegar a primeira armadura dele aqui, ó Vamos lá, vamos lá Pou Peguei a armadura aqui selecionada, ó Primeiramente a gente tem que ativar Porque a gente só tá com colar, né? Então... Ativado com sucesso Vamos ver o que a gente ganha Mano, que bicho chato Pera aí Vai daqui Vai daqui Fechou, fechou Vamos fazer um teste aqui já, ó De força A gente teve que dar quatro tapas pra matar, né? Vamos ver aqui agora Vamos ver primeiramente Vai Um Dois Três Quatro Ah Cinco É, o Deadpool é mais forte, velho Caraca, o Deadpool é muito mais forte, mano Que isso, velho O Deadpool é muito... Oh, oh, oh Minha armadura Isso, continua me batendo Continua me batendo Eu vou deixar Eu vou deixar Nossa, mas minha regeneração não é tão forte Minha regeneração não é tão forte não, gente Igual a do Deadpool Olha aí, eu ficando com os poderes Vai Vai, vai Só mais um pouquinho Vai, só mais um pouquinho Caraca, velho Eu tô ficando rosa, roxo Sei lá que cor que é essa Vai, vai Continue me batendo Continue me batendo Isso, 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 isso Agora Paulinho vai utilizar aqui, ó Os poderes Do Pantera Negra Rosa Um, dois, três e... Pão Joguei aqui, mano Caraca, velho Esse poder do Deadpool É muito zica, velho E até agora Esse bicho aqui não morreu, velho Meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu Ó, mas isso É porque eu só tô com a armadura Verdade Esqueci de falar isso pra vocês Eu só tô com a armadura Eu não coloquei ainda o poder Do Pantera Negra, né Então desclassifica Aquela parada que eu fiz lá de dano Mas Eu queria mostrar isso aqui pra vocês, ó Nessa armadura Além daquele poder A gente consegue apertar o V aqui E a gente consegue Apertando o B Pou Aqui, ó Apertei o B Narração Ah, eu apertei a narração Calma Narração Sistema Aí, ó Apertando o B aqui e tudo mais Eu consigo escalar, gente Olha só que louco, ó Escalar, velho Da hora Da hora Já é uma coisa bacana De utilizar aqui do... Nossos amigos Mano Caraca, pera aí Barra, time Set, day Calma Foi Agora, cara Fica vivo aí, seu bandido trouxa Foi Meu Deus Não quero deixar o que apresentar o rolê Meu Deus do céu Tá, deixa eu tirar aqui o B Tranquilo E vamos tirar aqui também O nosso V, né O nosso V Ele só funciona pra basicamente isso Acho que não dá mais nada Acho que ele não dá mais dano Eu não faço muita ideia Acho que ele não dá mais dano, não Tá É como se fosse a garra dele saindo, né É, talvez dá dano Tá Eu também consigo jogar meio que um poder Eu vou testar aqui o Conto um Chitaure Que é um poder parecido com o dele, né Eu jogo isso aqui, ó Pou Pou, pó, 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 pó Só que eu consigo jogar vários, né Ah, vocês não vão ficar aí atrás das armaduras, né Tutu Tutu Ah lá, ó Da hora Da hora também Mas o mais da hora dessa armadura É que eu consigo ativar isso aqui, mano Olha só o meu poder na minha mão, velho Olha que louco, filhão Olha que zica, véi Será que a gente fica forte? Será que a gente fica muito forte? Tá, vamos lá, testa Tá, tá com os poderes ativados Nossa, a gente fica muito mais forte Que esse negócio aqui, véi Caraca, vamos aplicar então a injeção aqui, ó Do Black Panther Foi, ativei Ativei, tá com as paradas Ah, agora sim a gente vai fazer o teste, hein Com o Deadpool foi quatro tapas, né Ó, um, dois, três Nossa, o Black Panther é mais forte Que o Deadpool, gente E se eu ativar esse B aqui ainda, ó Um, dois, nossa, dois tapinhas A gente arrebentou, velho Arrebentão, mano, caraca, velho Que armadura mais da hora Essa aqui do Black Panther, véi Muito da hora Tá, mas eu também deixei algumas outras armaduras aqui Pra mostrar pra vocês, gente Olha só que as armaduras bonitinhas aqui, mano São simplesmente Essa armadura aqui, ó, do Black Panther Ela é uma armadura Que foi modificada pelo Homem de Ferro Tá até ali, ó Homem de Ferro Armored Adventure, né E tudo mais, mano Muito louco Eu acho que é isso Eu não sei Porque eu nunca vi essa armadurinha aqui, velho Mas eu achei ela bacana também Não vou mentir Porque eu achei ela muito bonitinha, ó Consego tirar aqui o capacete E tudo mais E se eu apertar Meio que o P Pum Eu também aqui, ó Ó, ó, ó Pô, aparecem minhas garras ali E eu também consigo meio que Escalar, né E tudo mais Provavelmente a minha força é a mesma É, exatamente Tá Essa armadura aqui Eu achei muito bonita Eu selecionei ela Porque ela Eu achei ela diferente, né Tá, deixa eu ver o que que ela dá Ela dá Fall Resistant Knockback Resistência Fire Resistência Caraca, ela é zica Vibranium Nossa, eu nem sei O que que é isso aqui, gente Tá Antimetal Claw Caraca Nossa, tem umas paradas Que eu não faço a mínima ideia, velho Muito da hora Muito, muito da hora Tá, eu não vou colocar ali de volta, não Eu quero só mostrar Essa última aqui Aí depois sim a gente vai pro objetivo principal Que é o Black Panther Misturado com o Deadpool, né Tá, vamos colocar isso aqui, ó Porque essa aqui, gente É a armadura do Jaguar, velho Olha lá Que louco, velho Que louco A gente apertando a letra P Meio que ela automaticamente já Aparece no nosso corpo, mano Muito louca, velho Muito louca mesmo Olha isso aqui que da hora, velho Tá E aí A gente também tem os mesmos poderes, né Se eu apertar isso aqui, ó Aparece a minha garra E eu também consigo agarrar ali no negócio Subir e escalar, né E É Eu acho que eu consigo Acho que é só isso Pra ser sincero Acho que ela é mais bonita mesmo, né Ela é mais Está aí, ó Olha o jeito que ela sai Nossa, velho, ó Nossa Muito, muito, muito louco Gente Tá Mas chegou a grande hora Da gente fazer os testes aqui Da armadura Do Deadpool Ó A fusão dele chama Panther Pool, velho Olha que zica, velho Da hora, da hora Primeiramente o capacete Beleza A peitoral A calça E a bota Agora E a gente virou A fusão do Deadpool Mais o Pantera Negro Ó Muito louco Muito, muito, muito louco Tá Só pra vocês verem ali, ó Eu já ganhei alguns poderzinhos, né Bom Nessa armadura Eu ganho um dos poderes do Deadpool Que é simplesmente, ó O teletransporte Que ele não tinha na própria armadura dele, ó Mas aqui eu ganho, ó Pou, pou Nossa Opa, hein Mano Eu literalmente tô muito ninja, velho Tô muito ninja, ó Tá Vamos ver Pou Foi, 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 foi Tá Eu consigo tirar aqui a minha máscara E também eu acho que a minha armadura Ela deve ter a parada de Ah, é Das garras dela, ó Da hora Eu consigo escalar novamente Ó Vamos fazer uma parada ali, ó Aperta B E Ó Ó Curtiram, né Usei o teletransporte Mas a garrinha dele é pra subir, fi Ah, me respeita, papai Me respeita Bora Pum Cheguei, fio Tá Essa armadura dele aqui Da Fall Resistance Knockback Fire Resistance É a mesma coisa do outro Ah, e também tem o teletransporte Que eu te falei, que eu falei pra vocês, ó Da hora, velho Da hora Mas eu tô aqui com os poderes Meio que errados, né Deixa eu tirar E vamos colocar aqui, ó O poder certo Que é o poder do Deadpool, velho Vamos lá Bom É, se bem que tanto faz, né Os poderes Mas eu prefiro deixar aqui com o do Deadpool Porque, ah lá, ó É, ah lá Chama Deadpool Só que também tá Meio que o rostinho do Do Black Panther, né Então É realmente o poder da fusão A gente ganha Mais vida O healing Mano Muito zika Ó Isso aqui Esse aqui eu não faço a minha ideia Que que seja Tá A gente ganha força pra caramba É Punch A gente bate muito longe Dá muito dano Tem muito speed Tem o Super pulo Resistência Fall Resistance Esse Esse aqui eu não sei o que que é E a gente também ganha precisão, velho Ou seja Nossos ataques Vão ter precisões, velho Tá Mano Que zika, gente Ó E eu não perdi nenhum poder, ó Pô Vamos ver Se a gente fica Forte agora, hein Vamos lá, hein Tem que ficar mais forte Pelo menos que a armadura do Deadpool Vai Um Dois Nossa Caraca, a gente Um Dois Caraca A gente fica com a força Cabulosa do Do Black Panther Naquela Com a mão daquele jeito, filhão Caraca E eu ganhei mais vida também Eu percebi isso, hein Ganhei mais vida E eu acho Que A minha resistência agora Tá muito mais forte Ó Agora Nem meio coração Eles tiram de mim, gente Olha que OP, velho Olha que OP Que a gente ficou, mano Não é pra qualquer um, velho Não é Pra qualquer um Literalmente Ficamos muito 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 Forte, mano Nossa Esse Chitaurezinho aqui, velho Nem dá pra brincar, ó Toma, Chitaurezinho Toma Toma, filhão Toma Meu Deus do céu Gente, ó Deixa eu teleportar pra lá O novo herói aqui, ó Pô Aí é o B Eu tô apertando o V Pô Teleportei O novo herói Contempla, gente Contempla o novo herói aqui do rolê Filhão Meu Deus do céu É Pantherpool É Eu tinha esquecido o nome Mas, gente Seguinte, ó Eu vou finalizar o vídeo por aqui Então, espero que vocês tenham curtido mais dessa fusão Se vocês quiserem mais Comenta aqui que eu vou fazer muito, muito, muito mais Eu tô até com o plano aqui Do próximo vídeo O que vocês acham da gente fazer Sei lá O Pantera Negra Com as Joias do Infinito Nossa Vai ser muito louco, gente Então, se você gostou desse vídeo Bora deixar muito likezão Se inscreve aqui no canal Um forte abraço E é nóis Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau